Depois, você vai executar aqui uma instrução específica para chamar o arquivo executável início.sh. Esse arquivo aqui foi o arquivo que a gente acabou de executar. Viu que eu acabei de mostrar? Arquivo 1. Então, ele já vai chamar o arquivo daqui. A medida que você apertar rum aqui, rodar, ele já chama o script tipo bash e já executa esse script tipo bash. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Depois, ele dá um tempo de 5 segundos. Aqui, ele vai ter conteúdo. São duas variáveis aqui, que essas variáveis basicamente vão estar pegando os conteúdos dos arquivos. Eu vou te mostrar mais para frente. Depois aqui, você vai ter a parte de montagem de solicitação. Essa parte aqui de montagem de solicitação, eu vou criar um arquivo txt que vai ser o conteúdo da solicitação que irá para a Google Cloud e plataforma para a API Vision. Sendo que, essa solicitação, eu preciso colocar o conteúdo dentro dela. E como é que eu faço para fazer isso? Qual foi a técnica que eu utilizei? Quando você está trabalhando com manipulação de arquivos em Python, é interessante que você pode abrir um arquivo, inserir algo e fechar. Depois, você abre, insere no final e fecha. Depois, abre novamente, insere no final e fecha. Então, você consegue adicionar informações sempre na última linha. E aqui foi o que eu tive a sacada. O que é que eu fiz? Se você olhar aqui, o arquivo padrão aqui da solicitação é esse aqui. Esse arquivo aqui é o padrão. E onde tem content, onde tem content aqui, onde tem esse content, aí você vai colocar o conteúdo da imagem. O conteúdo da sua solicitação. Então, você precisa fazer a montagem dessa solicitação em três etapas. A primeira etapa, você vai colocar aqui dessa chave até esse content aqui. Tá certo? E lembre-se que o conteúdo tem que estar nessa linha aqui. Tem que estar nessa linha aqui. Então, a primeira parte vai ser essa aqui. A segunda parte vai ser o código da imagem. E a terceira parte vai ser essa parte aqui. Essas partes podem modificar a depender do seu objetivo no reconhecimento da imagem. Então, perceba que para facilitar a minha vida, eu criei dois arquivos. A parte inicial e a parte final do arquivo. E o conteúdo é o conteúdo do código da imagem que eu acabei de formar e criar com você. Então, aqui ó. Arquivo padrão reconhecimento facial. Então, veja que aqui é o final. Eu escrevi aqui o final. Ó. Arquivo padrão reconhecimento facial final. E arquivo padrão. Aqui ó. Reconhecimento facial início. Então, tem a primeira parte. Então, veja que eu estou montando um bloquinho. Monta o bloquinho de cima. Depois, monto o código da imagem. E depois, bota o bloquinho final. Então, você está montando um arquivo colocando uma coisa em cima da outra. Como se fosse uma pilha, tá? Mas sendo que é basicamente ao contrário. Você está fazendo de cima para baixo, tá? Então, é isso que esse código Python aqui ó. Que o código do Tony Python está fazendo, tá? E aí? Então, vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?